Eu não sou Paulo, mas tenho espinhos e do meu passado estou arrependido. Mas como eu posso ser a tua imagem se todos me julgam como alguém que eu não quero? Eu não sou, eu quero me olhar no espelho e ver teu rosto. Eu não sou Paulo, mas tenho fraquezas e às vezes luto contra o velho. Eu me venço toda vez e tu permitirás pra sempre, para que eu não esqueça que eu era como salvo. Eu não sou, eu quero me olhar no espelho e ver teu rosto.